Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre o momento de tensão vivido pelo cantor Wesley Safadão. A aeronave de Wesley Safadão apresentou o problema e o cantor relatou momentos tensos junto ao filho. Ele deixou seus fãs apreensivos ao compartilhar nas redes sociais que o Jatinho, que estava com sua equipe e seu filho Yudi, apresentou problemas. Segundo Wesley, a aeronave teve problemas na bateria. De acordo com o relato do cantor, o piloto disse Não, 70% é só mexer, não sei onde. E ele perguntou E os 30%? E se der errado, você é doido? Argumentou Safadão. Mesmo diante dessa situação, Safadão conseguiu acalmar seus fãs e revelou que estava enfrentando um Jatinho diferente para continuar sua viagem. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse episódio. Deixe nos comentários abaixo. E se gostou do vídeo, peço que se inscreva no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!